Foda de verdade Eletro Music Produtura Automotiva Produtura Automotiva DJ Paulo PR Guiar Alcária Banana Quero o fim da quarentena Eu quero o bailão Quero o fim da quarentena Eu quero o bailão Que saudade do bailão Mó saudade do bailão De passar sorronas do carro De copão na mão Saudade do bailão Mó saudade do bailão De passar sorronas do carro De copão na mão Saudade do bailão Mó saudade do bailão De passar sorronas do carro De copão na mão Ah, quero que eu acabe tudo isso logo, tá ligado? Eu não ganho, tu vai ficar em casa Sabadão, eu tô à toa, vou ligar o PZS Sabadão, eu tô à toa, vou ligar o PZS Vou pular a quarentena e vou pra 16 Vou pular a quarentena e vou pra 17 Vou pular a quarentena e vou pra 17 Vou pular a quarentena e vou pra 17 Eita, tô à melhor quarentena e vou pra 17 Produtura Automotiva Produtura Automotiva DJ Paulo BR De Araucária Pô, meu endereço que meu pão tá te esperando Tome o endereço que meu pau tá te esperando Eu falei pra outra na praça, ela falou qual que é o plano Tome o endereço que meu pau tá te esperando Tome o endereço que meu pau tá te esperando Tome o endereço, anota aí Meu barraco é humilde, mesmo assim convidei ela É pão com mortadela, suco, tango e pau na teca É pão com mortadela, suco, tango e pau na teca É pão com mortadela, suco, tango e pau na teca Ai, madrã, traz uns pãozinhos aí, caralho 100 gramas de mussarela Tome o endereço que meu pau comeu 6 pãozinhos Tome o endereço, 6 pãozinhos, 6 pãozinhos, 6 pãozinhos Ela comeu, uu, 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 uu Te preparei de novo, uu, 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 uu Eita, o meu mestrado é dos bairros Só modelão Novinha, tu é fudeca Costa de uma sacanagem É mais uma do R&D É mais uma piranha Eu sei que você quer fuder Senta, senta com vontade DJ Paulo P.R. de Araucária Butter Dog Senta com os tozinhos na camisa de chocolate E o e o tiki-toki novinha fica à vontade Pode senta com os tozinhos na camisa de chocolate E o e o tiki-toki novinha fica à vontade Pode ser da gostosa, na camisa de chocolate Fute porra, gosto de empurrar com vontade Fute porra, gosto de empurrar com vontade Eu sei que tu é fudeta, e gosta de uma sacanagem Fute porra, gosto de empurrar com vontade Fute porra, gosto de empurrar com vontade Jó vinha, tu é fudeta, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu sei que você é fudeta, e gosta de uma sacanagem Olha só mulher, tá lá na piroca Olha só mulher, tá lá na piroca Produtora automotiva, produtora produtiva DJ Paulo BR, de Araucária, Bacata Olha só mulher, tá lá na piroca Olha só mulher, tá lá na piroca Olha só mulher, tá lá na piroca O baile já tá lotado, dando jeitinho que eu tô com Esse é o dia alex de Martins, pra brincar E o dia alex